Tudo começou em 1962, quando Miracema era apenas uma cidade adolescente, dando seus primeiros passos rumo ao progresso. Tempo em que uma simples casa abrigava os três poderes administrativos municipais. Mas a caminhada começou por aqui, o Salão Paroquial da Catedral Santa Terezinha. Hoje, o Colégio Tocantins conta com uma grande estrutura física, com 25 salas de aulas, auditório, quadra de esporte, biblioteca e tudo o que se precisa para atender bem os seus alunos. O Colégio Tocantins, durante toda a sua existência, sempre contribuiu com a base educacional de muitos protagonistas de vários segmentos da sociedade tocantinense. Só para se ter uma ideia, por aqui passaram pessoas que viraram advogados, juízes, vereadores, prefeitos, deputados estadual, federal, jornalista e até governador. É governador de estado que passou pelo Colégio Tocantins, do tempo de Raimundo Boi. Todos seguiram suas caminhadas profissionais com sucesso, mas nunca esqueceram que o Colégio Tocantins foi a base de tudo. Esse colégio, é claro que foi tudo para mim. Minha vocação cidadã começou aqui. Tudo, tudo do bom e do melhor que eu hoje tenho na minha vida, minha matéria de ensino, eu desejo, eu agradeço ao Colégio Tocantins. Cada um com a sua grandeza, com a sua importância, independentemente da carreira que abraçou, mas ele teve uma formação, formação educacional, formação moral. Isso tudo é em decorrência da formação educacional do Colégio Tocantins. A gente faz parte dessa história do Colégio Tocantins. Ele é o amor da minha vida, tem um amor muito especial para o Colégio Tocantins, nunca vou esquecer. Foi aqui a base de toda a minha caminhada para a nossa cidade. O Colégio Tocantins tem colaborado com muito para o Brasil, sabe? Não temos só esses alunos alfabetizados, esses alunos estudados aqui. E a minha primeira escola de alfabetização foi a NERC, a irmã do professor Rubim. E eu tenho um boletim, boletim feito à mão ainda. E isso me emocionou muito para exibir o convite para desfilar ao lado da placa, simbolizando a irmã Beatriz. Pessoa que nos deu total afeto, total consideração. Muito bom, emocionante. Quero agradecer a irmã Beatriz, aonde ela estiver, a todos os professores do Colégio Tocantins que me ajudaram, a todos os amigos, Zé Carlos, um grande incentivador meu também, que está no céu junto com a irmã Beatriz também. E o resto é gratidão, meu amigo. É emoção, é satisfação. E fiz com o maior prazer, nem cansei. Rodamos aí uns 7 quilômetros hoje, dava para rodar mais uns 14. Para contar a história desses 60 anos, os organizadores apostaram numa velha tradição do colégio, o desfile estudantil, que nesta data tão importante, foi carinhosamente chamado de entardecer. Isso é válido, né? Você está revivendo a história. Foi um evento muito bonito. Até me emocionei em ver a história toda do colégio, onde nós participamos, nós estudamos, onde nós aprendemos, onde nós jogamos, fomos atletas. E isso é satisfação para aqui, para Miracema, né? Ver o Colégio Tocantins, que é referência aqui na regional, ainda assim com a história viva. E isso é muito bonito. Cada pelotão representa uma década, contando e apresentando tudo o que aconteceu. Bora aí pro meu CD! Bora aí pro meu CD! A de 1960 traz a representatividade da chegada das irmãs da Assunção, para criar a instituição educacional. Com alunos representando a comitiva que, em 1962, foi até o campo de pouso receber as religiosas Madre Redempta, Madre Estela, Madre de Virges e Madre Severiana. O avião da Vague, que fez o transporte das irmãs, também foi lembrado na avenida. Em 1963, teve início a construção do colégio e os operários estavam representados no desfile. A escolarização e a profissionalização de muitos jovens, fez parte da festa com o pelotão de alunos, retratando o curso normal. Já na década de 1970, foram criados os cursos técnicos de enfermagem, em 1974, Magistério e Assistente Administrativo, em 1975. A década de 1980, no primeiro pelotão, prestou homenagem a todas as diretoras do período. As alunas representaram as irmãs Beatriz, irmã Joana Pedro, irmã Terezinha, irmã Luísa Martins e irmã Laila. Já o segundo pelotão veio trazendo a lembrança da maior enchente que ocorreu em Miracema, onde as irmãs da Assunção participaram na linha de frente da reconstrução da escola e da cidade, sob o comando da irmã Beatriz, na época diretora do colégio. O esporte também foi um marco na história do Colégio Tocantins. Nesta década, muitas competições foram conquistadas pela escola. Na minha época, era a irmã Beatriz, uma das melhores diretoras, não só de Miracema, era do Goiás, né, que aqui era Goiás. É uma irmã que se dedicava principalmente ao esporte e aquilo trazia disciplina para todos os alunos ali presentes. Modéstia à parte, a gente jogava bola muito bem e ela tinha os jogos da primavera, os jogos de meio de maio, acho que meio de maio era. E eu estudava só até chegar os jogos. Quando chegava os jogos, passava os jogos, eu largava a escola. E ela me ajudou demais, ela passou os jogos para o mês de setembro e falou assim, Ranele, agora eu quero ver você largar o colégio. Ela sabia que eu jogava, eu estudava por causa da bola e por causa da merenda também. Coisa gratificante. Outros acontecimentos vieram também nesse período. O ensino pré-escolar, educação integrada e ensino supletivo. Música Em 1989, veio o fim do convênio com o estado de Goiás devido a criação do estado do Tocantins. O mapa de transição marcou sua presença no desfile, trazendo junto a representatividade das autoridades políticas. O primeiro governador do estado, Siqueira Campos, o primeiro vice-governador, Raimundo Boi, e os dois prefeitos de Miracema na década, Bonégio Moreira de Paula e Sebastião Borba Santos. Os alunos das primeiras séries do ensino médio deixaram uma mensagem de paz e um pedido de um futuro melhor para as próximas gerações. 1990, esse pelotão trouxe homenagem às irmãs que viviam em Miracema nesse período. Irmã Laila, irmã Diná, irmã Márcia, irmã Dilza, irmã Geralda e irmã Elvira. Nessa década também foram os últimos anos do curso fundamental noturno, técnico em enfermagem, contabilidade, magistério, secretariado e assistente administrativo. Em 1994, veio o convênio com o positivo. Alunos também desfilaram com as conquistas dos anos 90 e seus troféus. E não podia faltar a homenagem parabenizando o CT pelos 60 anos de educação. CT, CT, Deus parabéns para você! Homenagem também para alguns professores da década, que com dedicação contribuíram para essa linda história. Essa paixão realmente é uma paixão grande. O Colégio Tocantins e Mariquina tem tudo a ver. É porque eu tenho o Colégio Tocantins como a minha segunda família. Às vezes eu falo até a primeira família, porque eu fico mais tempo no Colégio Tocantins do que na minha casa. Cheguei no Colégio Tocantins em 1973 e estou lá até hoje. É um amor realmente incondicional. E estou lá sim, porque me sinto bem, me sinto em casa. É uma família, a Assunção é família. Entra diretores, entrou, saiu vários professores, várias gerações. E eu estou lá porque eu me sinto bem. Eu me aposentei em 2005 pelo Estado. E me dei tão bem, continuo dando bem, que continuo lá até hoje. São 17 anos aposentada. Para representar a década de 2000, os alunos do oitavo ano trouxeram um pelotão de homenagens à Santa Maria Eugênia, canonizada em junho de 2007. Vários quadros pintados com o rosto da santa, abrilhantaram o desfile. Em seguida, o pelotão traz uma representação da posse da atual diretora Ana Maria Luca, ocorrida em 2001. Ana Maria tomou posse após o falecimento da irmã de Ná, então diretora da instituição. Se tornando assim, a primeira pessoa leiga na direção do Colégio Tocantins. O Colégio Tocantins é uma escola que faz parte dessa cidade. Apesar de ela não ter nascido junto com a cidade, mas ela faz parte dessa cidade. A maioria das pessoas que são de Miracema e que continuam em Miracema, fizeram parte do Colégio Tocantins. Então é por isso que o Colégio Tocantins é muito amado por aqui e tem uma relevante importância, uma real importância para a comunidade de Miracema e também para a comunidade da região. Porque antes do Estado do Tocantins ser efetivado, o Colégio Tocantins é que formava os técnicos de enfermagem que trabalhavam nas cidades daqui do norte de Goiás, os técnicos em contabilidade, as professoras de ensino primário, elas eram todas formadas no Colégio Tocantins. Nós tínhamos alunos em todas as partes daqui da região. É um momento inesquecível e me sinto feliz em poder estar contribuindo com isso. E acredito que esses 60 anos têm deixado só coisas boas para Miracema, para o nosso Estado, para o nosso país. Em Miracema do Tocantins, o sonho se concretizou. Já são 60 anos em que o Colégio Tocantins, com amor e dedicação, atua na formação de nove cidadãos. A festa terminou na Praça da Herócio Moraes, com pronunciamentos e, é claro, com a famosa musiquinha de parabéns para você. Música 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 Música